Na sequência agora, teremos duas apresentações que estão correlacionadas. Gostaria de exemplificar aqui a primeira delas, a parte de conexão, tirar algumas dúvidas com relação a números de MEC, o que seria a conexão no PTT-BR. E na segunda parte, mostrar um pouco as dificuldades e também os requisitos que nós encontramos com relação ao transporte, transporte lantulã, transporte longa distância, que para o PTT ele tem algumas características especiais. A primeira delas é sobre definição de conexão. Aqui para a referência, como já comentamos anteriormente, o PTT é Internet Exchange Point. O PTT-BR, o PTT em si, na verdade é uma solução de rede que permite a interconexão direta entre os AS. Então, só para ressaltar, isso melhora a qualidade, tem um menor custo, ou seja, maior resiliência. Então, são características do PTT em si. Também foi mostrado aqui custo, foi mostrado algumas outras características. Ou seja, aparentemente tem muitas vantagens. Só que ele traz custos também, custos operacionais, ou seja, você tem um ponto a mais na administração da sua rede. O que consiste uma conexão? para nós lá no PTT, que na verdade é uma ou mais interfaces conectadas ao PTT-BR, que pode ser com link-aggregation, com agregação, pode ser uma única porta ou pode ser uma ou mais portas. Aqui para referência, para se conectar ao PTT, ele tem que ser um sistema autônomo. Para se trocar tráfego, no PTT tem que possuir um AS. Ou seja, um AS é um grupo de redes IP abaixo de uma única gerência técnica. Como foi mostrado aqui antes, aqui um exemplo básico e clássico de como uma entidade é um AS. Como que uma entidade, a partir do momento que ela se torna um AS, ela pode trocar tráfego com o seu vendor de trânsito ou na sua conexão pelo PTT. Ou seja, você tem uma opção de caminho. Você consegue direcionar seu tráfego para o PTT ou para o seu provedor de trânsito. No PTT-BR, eu acredito que essa troca de tráfego gira em torno de 40% do seu tráfego total. Ou seja, a internet, aqui é uma visão de como a internet, a figura da internet, ou seja, é a interconexão de sistemas autônomos. O PTT vem para fazer esse meio de campo aqui. Ou seja, facilitar esse caminho entre os AS. Melhorar esse caminho. Um ponto fundamental no PTT, que a gente sempre bate nessa tecla, é que a troca de tráfego tem que ocorrer em IP. Ou seja, desde que aconteça em IP, V4 ou V6, ela é permitida. Entre ASs distintos. Então, no PTT-BR não pode haver tráfego entre o mesmo AS. É permitido ao AS ter várias conexões, para redundância ou balanceamento de tráfego. Mas a troca de tráfego só é permitida entre ASs distintos, em IP. Ou seja, nós fazemos um controle na interface, na conexão do participante. Então, toda conexão, ela existe um controle ali. MAC Address e Ethertype. Então, é permitido Ethertype IPv4, ARP e IPv6. E o MAC, que nos foi fornecido no momento da ativação. Então, o MAC A é do ASA, o MAC B é do ASB, e assim por diante. Então, é feito um controle na borda, na estrutura de conexão ao PTT-BR. Para reforçar aqui, né? Ou seja, por exemplo, aqui o ASA, ele está conectado em dois pontos. Ele troca tráfego nos dois pontos, com o ASB e com o ASC. O ASA, o ASB. Só que não pode haver troca de tráfego entre as duas conexões do ASA. Isso aí é feito somente para redundância ou balanceamento de carga. Isso pode ocorrer na mesma localidade, inclusive no mesmo PIX. O ASA ali contrata um lanchulã do interior de São Paulo, para um PIX aqui em São Paulo. E uma outra localidade dele, um outro POP, onde ele tem a presença, também contrata essa conexão para o mesmo PIX. Tudo bem, é permitido. Só não é permitido que haja troca entre eles. Agora, entrando um pouco aqui na parte dos serviços, o PTT oferta aos participantes dois tipos de serviços. o asserviço de acordo de tráfego multilateral, que ela é feita por uma VLAN compartilhada, onde todos os AS estão ligados nessa única VLAN. Essa participação nessa VLAN é obrigatória. Então, todo o AS que se conecta ao PTT, ele ganha um IP dessa VLAN, que futuramente é usado para troca de tráfego entre os AS, e também para monitoramento da nossa parte. A conexão é sempre em modo TAG, ou seja, tem que usar VLAN, é 802.1Q. E o estabelecimento de sessão BGP com os nossos hot services, ela é opcional. A maioria dos AS, aqui em São Paulo, chega em torno de 95%, com exceção de alguns AS ali que tem operadoras, ou algum AS específico, mas a maioria utiliza o nosso hot server. Aqui em São Paulo nós temos quatro, no Rio de Janeiro também nós temos quatro, nas demais localidades são dois hot services que são usados para essa conexão. Ou seja, é um serviço opcional. Mas a participação na VLAN do ATM, ela é obrigatória, V4 ou V6, uma ou outra, que nos ajuda nesse monitoramento dos participantes em si. E um outro serviço que nós temos, que tem uma oferta que vem crescida ultimamente, nos últimos, a média de crescimento do serviço de VLAN bilateral tem crescido bastante, que é a troca de tráfego bilateral entre os AS. Que ela pode ser feita pela VLAN compartilhada, aqui no mesmo caso, na maioria dos casos é feita um acordo de PIR em específico, sem a venda de trânsito. Agora, quando ocorre a venda, ela pode, na maioria dos casos, ela é feita por um VLAN compartilhada. Ou seja, o PTT-BR cria uma, uma ponte entre o ASA e o ASB privado, que, sendo o tráfego IP, é permitido a troca de tráfego entre eles. Então, esse serviço é feito sob demanda, é só solicitar que é atendido. Aqui vem a questão que eu comentei das múltiplas conexões. Ela é permitida, sendo no mesmo PIX, ou em PIX distintos. O único ponto que vale ressaltar aqui, que é somente para balanceamento ou redundância. Aqui um ponto que nos é cobrado, muitas vezes, é a questão do controle do MAC Address. O ideal é que cada um tivesse um único MAC Address na sua conexão. Mas, muitas vezes, nos questionam. Ah, eu posso ter um outro roteador para backup? O meu roteador de VLAN bilateral pode ser diferente da VLAN do ATM? Pode. Gostaríamos de deixar claro aqui, muitas vezes, já era feito por nós, mas gostaria de destacar e deixar isso documentado, que pode haver um outro MAC para o seu segundo router, para separação de serviço ou balanceamento, enfim. Numa mesma conexão, ele pode haver dois MACs na sua porta. Sendo que a participação na VLAN bilateral em pelo menos um deles, na VLAN multilateral, é obrigatória em pelo menos um deles. Ou seja, aqui um exemplo de como esse MAC vai estar. Então, você tem a localidade do PTT, você tem o transporte no meio do caminho, e aqui do lado do RALTER, do lado do AS, nós temos dois routers. O ASA possui dois routers. Um que está na VLAN ATM V4, e a outra que está na VLAN de acordo bilateral. Ou seja, são MACs distintos, ou seja, são routers distintos que estão lá na ponta, é permitido, não tem problema. Um outro exemplo, é o mesmo AS ainda, só que ele está em POPs distintos, localidades distintas, então ele tem dois LANs-to-LANs para o PTT, dois transportes. Então, aqui nesse caso, na primeira conexão aqui, a conexão 1, ele tem, é o mesmo exemplo anterior, ele tem o MAC A na VLAN V4, e também tem o MAC B no acordo bilateral. Nessa segunda conexão, ele pode haver, ele pode possuir outros dois diferentes MACs. Então, o MAC C, ele faz parte da VLAN ATM V4, o mesmo MAC C faz parte do ATM V6, ou seja, o mesmo MAC pode estar em dois serviços, isso aqui não é problema. E tem um quarto MAC aqui, que é usado para acordo bilateral, nessa segunda localidade. Então, aqui no nosso caso, o ASA, ele possui conosco quatro MACs, sendo que, dois por conexão, que é o máximo permitido. Aqui é um fluxograma, mostrando o que eu acabei de dizer, é mais para deixar documentado no nosso site, para deixar, tirar qualquer tipo de dúvida, então, foi estabelecido isso, então não se preocupem, estará lá disponível, além de estar no site do PDT Fórum, a ideia é deixar um documento oficial, na nossa parte de documentação, também no site. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar, na primeira apresentação. Eu vou passar logo para a segunda, e as perguntas a gente faz no final, para que elas tenham relação uma com a outra. Nessa segunda parte, eu gostaria de destacar o ponto do transporte, que é um ponto que podemos ver aqui um pouco mais para frente, mas é sempre que nos causa dificuldades, e também para os participantes. O que aconteceu aqui no PDT Metro de São Paulo, especificamente? Em abril, agora, tivemos uma migração, na parte de serviço do ATM, no ATM V4, uma migração do barra, a máscara do barra 22 para o barra 21, ou seja, o range de IP do ATM V4 São Paulo, ele hoje é um barra 21. Então, nós temos capacidade de endereçar 2.046 endereços IP. Era uma mudança já prevista, foi anunciada no PDT Fórum do ano passado, então ocorreu em abril. Foi uma mudança simples, mas foi só uma mudança de máscara. Mas é bom deixar destacado aqui. Conforme eu comentei com vocês, 15% dos nossos chamados, ele está relacionado ao transporte longa distância. É a nossa terceira maior incidência. A primeira é problemas no participante, não sei aqui o percentual para documentar com vocês, e a segunda incidência é problemas no lado do PTT. E a terceira entra a parte do transporte. E também nos acarretam, ali no processo de ativação, nós temos nove etapas. Depois será documentado isso um pouco mais para frente com vocês. Mas um alto número de interações ali já na fase final, ou seja, quando você sai do período de quarentena e entra na parte de produção do AS. que aí problemas de transporte, que não foi bem definido no começo, acarretam atrasos no processo de ativação. Isso é ruim no dia a dia de ativação. Aqui um exemplo do número de endereços MEC. Eu coletei essa informação agora em novembro mesmo, semana passada. Então, na TMV4, hoje nós possuímos 615 MECs, na TMV6, um pouco menos da metade, 306 aí. Ou seja, nós temos quase mil MECs já. Então, se um participante, um AS, ele faz parte do TMV4, do TMV6, no PTT Metro de São Paulo, o transporte dele hoje tem que ser capaz de lidar com esse número de MECs. Isso para um transporte, para um operador de transporte, que faz esse transporte, é um custo alto. Equipamentos, enfim. Irei destacar esses pontos aqui um pouco mais à frente. Aqui, só para exemplificar, muda, às vezes, de um participante para outro. Aqui são velãs de participantes, está segurado ali o número. Nossa, a ideia é representar o número de MECs aqui. Então, está em torno ali daquele número que eu comentei. 615, 612 e tal. Então, cada... E no último exemplo ali, é uma velã bilateral. Que são dois altos que se falam, então, só possui dois MECs nessa velã. Que é o correto. As velãs de serviço de TMV4 e V6, ela possui os números maiores. O que eu gostaria de destacar aqui, principalmente para as operadoras que fazem esse transporte, que comercializam esse transporte, para o participante que está remoto, que está lá no interior de São Paulo, que está em outro estado, para o PTT Metro de São Paulo, principalmente. Isso também reflete nos outros PTTs, de maneira, uma escala um pouco menor, mas o PTT Metro de São Paulo é o que nós sentimos com maior dificuldade aí na parte do transporte. Como eu comentei, o serviço do ATM, ele é tagueado, então, ele usa velã. Ou seja, o transporte para o PTT, ele tem que ser quem que é. Ou seja, tem que ser transparente a velã. Ele não pode estar preso ali, uma ou duas velãs, porque você tem a parte do serviço multilateral, nos serviços bilaterais, então, o participante, ele tem que ter a flexibilidade de solicitar uma velã para nós. e isso, nós temos participantes lá com 15, 20 velãs. Então, o transporte tem que ser transparente a velã. Como comentei, no momento do número de max, ele tem que ser, saber lidar com o número alto de max, de preferência sem limitação. Ou seja, se ele pede uma redundância, esse número, ele cresce muito rapidamente. o número de ativações que são feitas, enfim, suporte a MTU. E um outro ponto aqui, que eu gostaria de comentar, é o Broadcast. Que, hoje no nosso teste de quarentena, conseguimos detectar vários problemas. O Broadcast ainda não. Então, esse ponto, ele só é detectado no momento que passa para a produção. Ou seja, gera um atraso no nosso processo. Isso gera frustração, tanto para o PTT, quanto para o AES participante. Então, um ponto que eu gostaria de deixar destacado aqui, as operadoras. O Broadcast, no LAN-to-LAN, que seja adequado. No PTT, acredito que a gente recomenda, em torno de 100 pacotes por segundo. Aqui um ponto, até, complementando a parte que o Ângelo comentou, na estatística, destacando principalmente a parte de São Paulo. Nós temos um crescimento em torno de 25% dos participantes anual. Essa média estava em torno de 40%, caiu para 25% agora em 2014. Ou seja, o transporte, ele tem que conseguir lidar com esse crescimento que acontece. Então, eu comentei ali, 900 e poucos MECs, mas, semana que vem já é outro número, na outra semana, mais, então, esse crescimento vem constante. E também, é permitido a outros participantes, é permitido aos participantes, solicitarem VLANs para redundância, para backup, ou seja, dos 577 participantes ali, eu tenho na minha rede hoje, como podemos ver, mais de 600 routers, mais de 600 MECs. Ou seja, é maior do que o número. Então, existem participantes que possuem redundância. O processo de desativação, ele não é simples. Então, muitas vezes, ficamos com recursos alocados, que às vezes não estão usados, e isso acarreta também no transporte. Ou seja, tem, isso aqui acontece por N motivos, por parte do PTT, pela alta demanda de trabalho, e também por parte do participante, que não nos avisa quanto o serviço é encerrado. E hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou com 110 novas solicitações. Isso nova, não é nem ampliação de porta, é novas solicitações no PTT Método de São Paulo. O que que isso acontece? Então, nos próximos meses, eu terei um número bem maior já, daquele número dos 900 e poucos, que eu comentei com vocês. Aqui, para exemplificar, até pegando a figura anterior, lá da outra apresentação, por exemplo, o ASA, ele possui dois routers, ele quer usar como redundância, o balanceamento de carga, é permitido. Ele está usando o mesmo o transporte. Ou seja, o transporte dele tem que ser diferenciado, ele tem que ser capaz de lidar, com o dobro de max. Então, aqui a gente está falando já, com 2 mil max aqui, numa única conexão do PTT Método de São Paulo. E aqui um outro caso, que é permitido também, a dois AS, dois ou mais AS, chegarem ao PTT, usando a mesma conexão, contrata o mesmo transporte. Só que, para haver separação desse tráfego, o PTT entrega isso em VLAN separadas. Ou seja, o número de max vai aumentando, vai aumentando, e ele aumenta para os dois, para os dois participantes. Então, no exemplo aqui, a VLAN A tem 2 mil max, a VLAN B também tem 2 mil max. Ou seja, o transporte tem que saber lidar com esse número alto. nós tivemos problemas na nossa própria estrutura, para vocês terem uma ideia, equipamentos nossos de borda, que suportavam em torno de 8 ou 16 mil max, foram substituídos por demanda, algum PIX que tenha maior demanda. Hoje, em São Paulo, todos os equipamentos suportam pelo menos 65 mil, até 512, então depende do tamanho do PIX, da densidade de participantes que existe ali. O normal desses equipamentos é possuir uma tabela, teoricamente, razoável, de 8 a 16 mil. Só que, isso para um PTT Metro de São Paulo, para um operador que faz esse transporte, ele conseguiria lidar no máximo a 4 VLANs. Então, isso é custoso. Então, equipamentos para o transporte do PTT Metro de São Paulo, ele tem que conseguir lidar com o número alto de max. É o que nós recomendamos. Aqui, só para exemplificar, então, eu entrei em um equipamento nosso de borda, lá de um PIX qualquer aqui de São Paulo, só para vocês terem ideia de quantos max tem hoje lá. Então, aqui é um equipamento de 24 portas, ele está com 49 mil max. Isso é um número alto, porque eu entrego isso em VLANs separados. Então, dentro do switch ali, eu tenho N VLANs chegando, que somando dá esse número alto de max aqui. E a tendência é crescer. conforme eu comentei, a ideia aqui é passar esses requisitos para facilitar esse processo de ativação, ou seja, não acarretar recorrências, problemas recorrentes. Mesmo durante o processo de ativação, e também durante a produção, quando o AS está em produção. que isso pode gerar intermitência, às vezes nós recebemos chamados lá, é característico. Ah, eu estou tendo conectividade com o router, mas com outro eu não tenho, estou recebendo um número baixo de max. Isso às vezes acontece por mudanças no serviço do transporte, por algum motivo de substituição de equipamentos, ou seja, e isso no dia a dia é um problema difícil de detectar. Ou seja, até fazer teste, voltar o participante para a quarentena, é um trabalho que gera um custo operacional alto. Então era isso que eu gostaria de deixar documentado aqui para vocês, nessas duas apresentações, tanto a parte de transporte, quanto a parte de conexão e max. Estou aberto a perguntas. Temos aí cinco minutos antes do almoço, mas se tiverem algum ponto a ressaltar. Nenhuma pergunta para o Galvão? Bom, então, obrigado, Galvão, pela apresentação. Ah, tem a pergunta ali, não. Obrigado, pessoal. Palmas para o Galvão. Aplausos